E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um monitor ultrawide da marca Zinnia que parece ser muito interessante, ter um custo-benefício bem interessante Eu já utilizei monitor ultrawide por muitos anos e foi assim uma mudança de produtividade absurda Tem até um vídeo aqui no canal contando um pouco mais dessa história Aliás, no canal Diolinux, no Diolinux Labs, para vocês conferirem Essa marca eu ainda não conhecia, mas ela parece ser bem interessante Especialmente pelo custo-benefício, se eu não me engano Ele está ali no entorno dos R$ 1.000, R$ 1.200, esse monitor aqui E a gente sabe o quanto o monitor ultrawide costuma ser um pouquinho mais caro Esse aqui tem 29 polegadas, é HDR, aparentemente tem uns RGB aqui também E ele é Full HD também, ele não é 4K nem nada Então o seu computador um pouco mais modesto vai dar conta dele sem problema nenhum Dentro da caixa, que vem aqui num isopor que parece proteger tudo muito bem A gente tem aqui um manual de usuário Que provavelmente tem a garantia também Essa daqui é a fonte de alimentação dele É um pouquinho grande até, mas dá para você esconder aí debaixo da sua mesa sem muitos problemas A outra parte da fonte de alimentação está aqui Temos aqui a base de suporte dele também Já vem com um cabo HDMI, simplesinho aqui Mas já vem o suficiente para você ligar e sair utilizando E o restante do suporte dele, para a gente ligar ali com o pezinho Então todos os elementos que você precisa para botar o seu monitor para funcionar Estão aqui da fonte ao cabo de vídeo, até mesmo o suporte dele Inclusive vem com o parafusinho aqui embaixo para você parafusar o suporte Olha só que interessante isso aqui Não sei se vai parecer muito Não sei se vai parecer muito bem para vocês Mas eu desconfio que o lance do RGB tem a ver com essas linhas que tem aqui atrás Eu imagino que elas acendam, que elas iluminem Olha só a finura dele, ele realmente é bem fininho Eu gosto de fazer esse tipo de comparação aqui Porque dá para ver praticamente de forma perfeita Quando o monitor é fino desse jeito aqui Ele é um pouco largo realmente, por ser ultra-wide Mas você pode reparar, talvez você consiga reparar As bordas dele são indistinguíveis de onde acaba a tela e onde começa a bordo O que é bem legal para quem gosta de um design um pouco mais minimalista Embaixo dele aqui a gente vai ter os botões de controle Tem um display port, tem um HDMI, tem um USB também Além de um jack aqui para fone de ouvido e o plug de energia Bem padrão, bem comum, mas o necessário aí para você ter uma boa experiência com a maior parte do setup E vamos tentar montar ele aqui Vamos ver se é muito difícil, se uma pessoa só consegue fazer sozinho Você precisa chamar por ajuda Bom, muito bem, a gente tira o parafusinho que vem embaixo aqui Pluga um no outro, só tem um jeito de encaixar que não tem como ser errado Tem um único parafuso também Bem comum desse tipo de montagem Que você vai parafusar até ficar bem firme aqui E uma vez que esteja firme, você já tem aí o seu suporte inicial Será que isso aqui encaixa em algum lugar para esconder as coisas? Ah sim, possivelmente essa pecinha de plástico que veio solta aqui Solta não, estava dentro de uma outra parte da embalagem Mas que veio a parte aqui Deve se encaixar aqui atrás Caso você utilize o monitor num suporte E não no pezinho que veio com ele Aí você não precisa ter essa parte aqui vazia Ele vai ficar com design com o melhor acabamento Achei bacana, um belo toque e tal Agora é só encaixar ele aqui Só é modo de dizer, né? Tem que ver como é que faz Ok, está um pouco mais complicado do que eu previa Geralmente esses encaixes são mais simples Alguns momentos depois Foi Sofreu um pouquinho, mas foi E aí para variar é mais jeito do que força Se eu colocar assim, acho que vai ficar melhor Aliás, a gente tem uma parte muito importante para fazer aqui Que é tirar o plástico Fica a melhor parte Vou ligar o monitor aqui para ter uma ideia de como ele funciona Se tem RGB mesmo, como é que é a resolução Se a imagem é legal Olha, posso dizer que o fio dele não é tão grande não Tudo bem que somado as duas partes aqui Dá seu bom um metro e tanto Mas como a parte aqui da fonte é um pouquinho grande Pode ser que você precise de algum tipo de ajuste Dependendo da distância que você coloca o seu gabinete do monitor Ou a tomada do seu monitor Está aqui o nosso cabo HDMI também Eu acho que esse aqui deve ter aí o seu zoom metro No máximo pelo que eu estou vendo no rolinho Aqui não é uma coisa muito grande É, por aí eu acho Vamos ligar ele aqui Deixa eu ver onde ele liga Aqui talvez Cara, gostei Já da iluminação Geralmente aqui no branco já dá para ter uma ideia Ele já pegou aqui na verdade Meu monitor Olha, acessando o nosso site aqui Dando uma olhada nas coisas Talvez no vídeo assim não dê para aparecer também Porque enfim, aqui tem um monte de luzes no estúdio e tal Eu acho que daria para trabalhar bem tranquilamente Com esse monitor aqui Eu não estou achando que ele tem os melhores O melhor contraste possível Mas aí também eu estou olhando a tela de um Macbook E a tela do Macbook tem uma cor excelente aqui Eu já trabalhei com um monitor semelhante assim De outra marca E eu achei que esse daqui tem basicamente as mesmas características Não é muito diferente não do que se tem A questão é a resolução que você está habituado Esse tipo de coisa Esse monitor aqui ele tem uma resolução de QHDMI 2.560 por 1.080 Mas assim, o Mac aqui ainda assim Fornece um monte de perfis de cores Então esse está o padrão do HDMI De repente tem algum outro aqui Que funciona um pouco melhor Tipo sRGB, né? Mas enfim, em geral eu gostei das cores Eu gostei, acho que dá para produtividade Até para edição de vídeo Se você calibrar ele direitinho Vai funcionar também E cara, para edição de vídeo é da hora, né? Eu estou abrindo aqui o DaVinci Resolve É que eu não tenho nenhum projeto muito complexo aqui Mas dá para você ter uma ideia Talvez dê para ter uma ideia Do tamanho da timeline que a gente tem Eu sei que eu mudei completamente aqui O meu estilo de trabalho Depois que eu comecei a utilizar monitores maiores aqui Tanto Full HD quanto 4K Para começar a trabalhar com edição de vídeo É outra vida, né? Você tem muito espaço na timeline Você tem duas regiões grandes Para você ver o preview da edição de vídeo E também os clips para você cortar É muito massa Mas assim, posso atribuir também alguns tons Que eu não estou gostando tanto de cor Assim, é esse próprio dongle Do que eu estou utilizando aqui Com o meu MacBook Porque ele também não é das melhores qualidades, né? De repente ligando diretamente aí Num outro computador funciona melhor Deixa eu testar Bom, agora eu liguei aqui um Linux nele Através do cabo direto do computador Sem um adaptador E acabei de me dar conta também Que o monitor tem 75 Hz Então um plus Legal aí Para você considerar Mas realmente as cores Elas estão num tom um pouquinho mais pastel aqui Exatamente como estava lá no Mac É, realmente O visual das cores aqui e tal Está basicamente a mesma coisa Então não era o dongle mesmo É o próprio monitor que tem essas propriedades Mas eu estou curioso para ver outras coisas aqui Porque ele deve ter opções de configuração também Exatamente A gente tem aqui opções de brilho Contraste Tem alguns modos diferentes também Temperatura da cor Talvez alterando isso aqui Eu possa conseguir uma diferença legal Ah, e tem um LED effect aqui Eu ainda não entendi como é que eu troco as coisas Pera aí Eu tentei trocar os LEDs Aqui eu achei que a parte de trás acendia Mas a menos que eu tenha feito algo errado Nada está acontecendo Então vamos ver Hum... Aqui ó, tem uns ajustes de cores Que deixam o negócio mais interessante Agora o branco está um pouco mais branco Então ajustando a temperatura da cor aqui fica legal Então vai de você dar uma mexida no visual Aqui nas configurações do monitor Para ajustar exatamente como você quer Aqui tem um nível de preto O ajuste de cor também Que pode ajudar nesse tipo de coisa Tem FreeSync também Mais uma coisa legal Mas aqui em LED effect Eu não estou sacando como é que funciona Olha só Esse monitor no momento está em R$ 1.049 Que é um preço excelente Ele está com desconto Está na promoção Geralmente ele custa R$ 2.470 Ou esse preço Esse é salgado Mas se realmente você conseguir por R$ 1.049 Vale super a pena Inclusive está com frete grátis aqui Para o Sul e Sudeste Segundo a loja da Pichal Por esse preço Vale bastante a pena Não é um monitor perfeito As cores não tem um excelente equilíbrio Você vai ter que fazer um pouco de trabalho manual Para ter uma melhor experiência Mas dentro de monitores Ultra Wide 29 polegadas 75 Hz Full HD Com IPS Com os recursos que ele tem É um ótimo preço Sinceramente Se você quiser mais qualidade técnica Visual Para trabalhar com design profissional Você vai ter que desembolsar bem mais Do que isso provavelmente Eu não consegui encontrar nada A respeito dos LEDs Ou alguma coisa assim Eu até encontrei configurações no menu Mas ele não acendeu para mim Então eu não sei se tem alguma coisa Que eu fiz de errado Especificamente através dele Vale a pena dar uma pesquisada Em relação a isso Mesmo assim Se forem só as luzes Aqui na parte de trás Se realmente é aqui que acende Se é que acende Não é um lugar que você ia ver tanto Ainda assim É um custo-benefício Bem interessante Difícil até de ser batido Obrigado ao pessoal Que enviou ele para a gente O pessoal da Zine Que fez um trabalho Interessante com esse monitor E conseguiu chegar Num custo-benefício bacana Eu acho que quem for Atrás de um monitor Com essas características E pagar Só isso Vamos dizer por ele Vai ficar bem satisfeito Vale bastante a pena Eu acho Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para você saber mais Comprar se você quiser E até a próxima gente Valeu e falou